Oi gente, tudo bem com vocês? Silvânia e Vida Real trazendo para vocês aí mais um vídeo, deixando vocês aí atualizados, mostrando aí o Rio São Francisco, como está, nem sei o exato momento, né? E também, no decorrer do vídeo, no final, tá mostrando também a Ilha do Rodeador, como é que está, gente, a água já alcançou aí as cabanas, tá? Então, veja aí, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá gente? Beijos a todos! Bom dia galera, Ilha do Rodeador, para quem dizia que não via acontecer isso mais, aqui ó, colou, de um lado a outro, o riozão chegou pai, e a gente somos invasores, vamos se recuando, aqui ó, barracabana coisa d'água, leve, posição do rio. E aqui do outro lado, barraca do Sarney, Laurindo, barraca do Seu Né, está aqui atravessando. Chegou papá! Praticamente emendada já. Praticamente emendada já. Praticamente emendado já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma